Olá, então nesse momento a gente vai entender o processo de formação de um planeta para chegarmos no processo de diferenciação planetária. Essa é uma das oficinas que eu vou dar no observatório onde eu trabalho, Abrão de Moraes, e o objetivo é que a galera que faça essa oficina ela entenda qual é a diferença intrínseca entre um planeta rochoso e um planeta gasoso, que é o que tem aí nessa seta sendo demonstrado para nós. Então vamos lá. Primeira coisa, explorando os tipos de planetas, nós vamos explorar os tipos de planetas, e aqui a gente tem cinco objetivos que vão ser cobertos durante essa minha apresentação para vocês. Então, o primeiro é entender o processo de formação de uma estrela e, por consequente, o processo de formação de um planeta. Segunda coisa importante, como a estrela influencia na formação dos planetas? Sim, existe uma influência muito, muito, muito íntima entre a estrela e o gás ao qual ela deixa ali ao seu redor para formar o resto do material que pertence aos sistemas. Terceira coisa, a gente vai definir o que é um planeta, porque se eu chegar para você e perguntar agora, você sabe o que é um planeta? Muita gente acaba me dizendo que sabe, mas na hora de classificar e me dar os pontos mais importantes de formação de um planeta, do que é a definição de um planeta, que são três, spoiler, as pessoas se perdem um pouco. Então a gente vai definir isso hoje também. Nós vamos definir qual a diferença entre os tamanhos de planetas rochosos e gasosos, porque sim, existe uma diferença e essa diferença tem a ver com esse processo de formação dos planetas, tá? E com a relação entre a estrela e o disco protoplanetário. Quinta e última coisa, que nós aqui desse curso virtual não faremos, que é montar o seu próprio planeta. Isso vai ficar literalmente para as oficinas do AM, então se você ficou interessado, você pode se inscrever. Infelizmente as vagas são limitadas, mas porventura você pode conseguir uma vaga para produzir o seu próprio planeta rochoso e gasoso. Mas vamos lá, vocês vão passar por todo o processo para entender quais são os tipos essenciais de planetas. Então a primeira coisa é entender o colapso de uma nuvem molecular. Então tá, no início do sistema, tanto do sistema solar quanto de qualquer outro sistema, tudo começa através de uma nuvem, é uma nuvem molecular de gás e poeira, que gira lentamente. Mas aí, se houver qualquer tipo de interação, essa nuvem, ela começa um colapso e depois que se inicia esse colapso, é um processo que não para mais, tá? Então aqui, eu tenho descrito aqui o que que acontece. A nebulosa, nuvem de gás e poeira, que gira lentamente, colapsa sob sua própria gravidade, para formar um disco giratório. Com uma estrela no centro, colisões de gás e poeira dentro do disco concentram o material da nuvem em um plano fino. Então, como a gente vive no sistema solar, a gente tem entendimentos mais claros do que pode ter acontecido por aqui. Então eu vou trabalhar com o sistema solar. Aqui onde nós moramos hoje, que é esse sistema magnífico e único, ele era uma nuvem de gás e poeira que estava tranquila, girando lentamente, com a sua baixa temperatura, até que uma supernova explodiu aqui perto. Então, depois que essa supernova explodiu, ela criou uma onda de choque que atingiu essa nuvem e essa nuvem passou, então, a iniciar um colapso gravitacional. Nesse processo, ela começa a girar e, por causa da conservação de momento angular, essa nuvem, que antes estava espalhada num espaço maior, ela começa a achatar e a passar a estar em apenas um plano. Vou chamar de assim, vamos colocar assim, um plano, porque daí ela passa a ser um disco, né? E nesse disco, o centro desse disco é onde se concentra a maior parte da matéria. Então, é o local em que as pressões e as densidades são extremamente altas. Sendo assim, a gente começa, então, o processo de formação de um planeta, tá? Como é que ele se dá? A gente começa, então, partindo desse disco. Formamos esse disco e, no centro desse disco, a gente tem a protoestrela, que é essa região mais densa, né? Essa região mais quente. E, para a gente ter uma noção de valores, no sistema solar, 99,99% da matéria está concentrada no núcleo, né? Ou seja, na estrela. 0,01% é o que sobrou para se formar todo o resto. O que é todo o resto? Planetas, cinturões de asteroides, cometas e por aí vai. Então, vamos passar por aqui. A região interna da nebulosa solar torna-se quente, permitindo apenas que material rochoso condense, condicionando, desta forma, apenas a formação dos planetas rochosos. Tá? Então, aqui a gente já tem um ponto importante. Aqui a gente tem, então, qual o lugar necessário, qual são as condições necessárias para se formar um planeta e qual tipo de planeta é formado, dependendo da localidade. Tá? Então, acabei de informar para vocês que, próximo à estrela, a gente forma planetas rochosos. Isso se deve ao fato de que, próximo à estrela, essa protoestrela, na verdade, está sendo liberada muita energia. muita, muita, muita energia. E energia, ela é calor, né? E calor, calor acaba por excitar a matéria que é mais volátil. Então, o que? Gelo e gás, por exemplo, eles são totalmente empurrados para a periferia. Então, tudo que é volátil recebe energia, ganha movimento e vai para as periferias, para as bordas desse disco protoplanetário. Então, o que sobra perto da estrela? Material mais denso, material menos volátil, rocha e materiais metálicos. Então, com isso, a gente consegue compreender, primeiramente, aonde se formam os planetas rochosos, né? Porque se perto da estrela só sobra os materiais não voláteis, material que sobra, então, para formar um planeta são os materiais mais densos, materiais rochosos e metálicos. Então, está aí, então, o processo de formação de um planeta rochoso. Ele se dá próximo da estrela por causa dessa condição da estrela de liberar muita energia. Sendo assim, depois que esse material volátil atinge a linha de gelo, essa linha de gelo, ela se dá ali depois em que a matéria já consegue parar de receber esse movimento cinético para se distanciar da estrela, eles começam a se condensar, então, nessas bordas. Logo, além de material rochoso e metálico, a gente também tem a disponibilidade de material gasoso e material no formato de gelo, né? Então, é basicamente isso que está aqui nesse segundo parágrafo. Gases e gelo podem se condensar nas regiões externas mais frias, que é aí que se encontram depois da linha de gelo, onde se formam os planetas gasosos e gigantes e suas luas geladas. Então, vamos lá, vamos entender melhor isso aqui. O processo de acreção de matéria. Então, eu acabei de falar para você que a posição em que os materiais estão influenciam diretamente no tipo de planeta que vai ser formado. São dois tipos essenciais, os gasosos e os rochosos, e vamos começar, então, com os rochosos. O processo de acreção de matéria, ele se dá por causa da gravidade, né? Então, a gente tem um pedacinho, que é também conhecido como contrito, próximo a uma região. Esse pedacinho, ele puxa um outro pedacinho, e esse outro pedacinho, junto o outro pedacinho, e eles começam, então, a se atrair mutuamente, até formar coisas muito grandes. E quanto maior essa coisa que você tem, mais essa coisa puxa coisas que estão em torno, né? Então, corpos pequenos colidem e se unem lentamente para construir os planetas rochosos. Essa acreção também constrói os núcleos dos planetas gigantes gasosos, até que estejam massivos o suficiente para que sua gravidade capture gelo e gás. Mas, peraí, a gente entrou em um assunto sem antes definir o que é um planeta? Então, vamos lá. Segundo a União Astronômica, em 2008, que sim, é aquele momento em que Plutão deixou de ser planeta, a gente definiu exatamente o que é um planeta. E para ser um planeta, você precisa de três coisas importantíssimas, tá? Primeiramente, obitar ao redor de uma estrela. Hum, interessante. Plutão habitava ao redor de uma estrela, a Terra orbita ao redor de uma estrela, a Lua também orbita ao redor de uma estrela. Ok, então, essa primeira definição, ela é abrangente, ela cobre muita coisa. Segunda coisa, tem massa suficiente para ter o equilíbrio hidroestático. Um planeta deve ter massa suficiente para que a sua gravidade supere as forças dos corpos rígidos, de modo que ele assuma uma força, de forma que ele assuma uma forma quase esférica em equilíbrio hidroestático. Então, o que acontece? Na natureza, tudo tende à estabilidade. E a forma a qual a gente tem um gasto mínimo de energia são as formas circulares, tá? Então, tudo que tende a ser circular, esférico, tende a ter uma estabilidade gravitacional maior. Então, se você tem um corpo que se assemelha a um esferóide, hum, aí ele já tem duas coisas importantes para ser um planeta. Ele orbita uma estrela e tem uma característica morfológica que tende a um esferóide. E aí, a terceira coisa que elimina muita coisa. Ele tem que ser capaz de limpar a sua vizinhança. E para além disso, ele tem que ser autossuficiente para que seja o ente mais poderoso nesse sistema gravitacional. Como assim um ente mais poderoso? Quando ele limpa a órbita dele, que é, por exemplo, o caso da Terra, não sobram materiais dispostos em torno do planeta. E se sobrar, na órbita dele, ele é quem manda, entende? E aí, a gente descobre por que a Lua não é um planeta. Pelo simples fato de que quem manda na Lua é a Terra. Então, a força gravitacional da Terra, ela gere a Lua de uma forma que a Lua passa a ser um satélite. Ou seja, passa a ser um subconjunto de características que existem por causa da força gravitacional terrestre. Então, se nós tirássemos a Terra, a Lua provavelmente ia para outro lugar. Ela teria que se deslocar porque ela não é o corpo principal desse sistema. Então, vamos lá. A gente já entendeu quais são as questões necessárias para ser um planeta. E aí, a gente descobre também por que Plutão não é mais planeta. Ele não tem essa última característica de ser o corpo capaz de limpar a órbita e ser o corpo dominante na órbita também. Então, ele apresenta muitas variações porque existem corpos que estão próximos a ele, que influenciam muito o deslocamento gravitacional dele em torno do sistema. Então, vamos lá. Outra coisa muito importante é definir como se dá, então, o processo de camadas de um planeta. O planeta rochoso, como eu disse para vocês, ele é formado através de junção de matéria. Então, a gente inicia com o condrito, que seria um pedacinho muito pequenininho de grão de poeira. Esse pedacinho, ele junta um outro pedacinho parecido com ele e, nesse processo, ele se transforma em algo maior. E algo maior tem uma força gravitacional, um campo gravitacional mais intenso. Então, ele junta mais matéria e forma uma coisa maior ainda. E aqui a gente já começa a perceber que existe alguma coisa no centro desse material esferóide. Então, antes a gente tinha um condritozinho, agora a gente passou para um formato de um esferóide que tem massa suficiente para ter algum tipo de calor no seu interior. E depois, numa terceira fase, depois que ele já juntou mais matéria, a gente já tem uma atividade caótica acontecendo. Então, a gente tem todo esse sistema que agora irradia calor para o planeta todo. O que a gente tem aqui? A gente tem, então, um sistema composto por material denso e um material mais denso que um material denso. Que seria o quê? As rochas, elas são menos densas que, por exemplo, ferro e níquel. Considerando isso, a gente tem, então, que no processo final de um planeta, as camadas, elas se diferenciam, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui. Aqui é o sistema total, né? Do que que acontece. E nós temos aqui o que que acontece. Se vocês repararem, deixa eu botar para o slide, aqui. Tá vendo que aqui nós temos três camadas importantíssimas, definidas como o núcleo, que seria essa coisa preta. Nós temos esse amarelado, nós temos esse avermelhado, e por fim, a gente tem a crosta, que seria essa parte branca. Mas vamos focar nessas outras três. O núcleo, ele, na terceira imagem aqui, a gente consegue ver que ele está tudo misturado ali dentro, né? Então, você consegue ver que a gente tem um tom de laranja que representa uma densidade que talvez seja comum para todo mundo. Mas aqui nessa quarta imagem, a gente consegue perceber que já existe uma diferença. A gente tem um núcleo mais brilhante, e conforme você vai tendendo ali para as bordas desse planeta, você percebe que a coloração, ela vai ficando mais alaranjada. O que que a gente tem? O material denso, seria, por exemplo, ferro e níquel, no caso da Terra, ele cai para dentro do núcleo. Então, a gente tem essas setas pretas indicando que esse material denso, ele é condensado. Ele passa a tomar um espaço no centro do planeta rochoso que representa um espaço de material denso. Então, tudo que for denso, cai. É literalmente ter um copo com água e adicionar óleo. A superfície fica o óleo, porque o óleo é menos denso que a água, e a água fica ali na parte de baixo. Então, se você tirasse uma fatia desse planeta e considerasse que fosse um copo, essa parte de baixo seria a água, e na superfície nós teríamos, então, o óleo, sendo que a água representaria esses materiais ferrosos, e essas camadas de cima representariam materiais que vão tendendo ali a uma diminuição de densidade. Então, núcleo, ferro e níquel, borda, núcleo externo, a gente já teria rochas que começam a estar em um estado que não é necessariamente um estado rochoso, elas estão em um estado líquido por causa da pressão e da temperatura encontrada dentro desse núcleo, mas ela é menos densa que o que está no núcleo. Isso é muito importante frisar, tá? Então, vai havendo essa diferenciação. Então, conforme você vai subindo ali do núcleo até a superfície do seu planeta, a densidade dele vai caindo. Então, aqui era muito denso, aqui já está meio denso, aqui nem tanto, e aqui a densidade é a mais baixa possível, considerando os materiais que formam esse planeta. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse parágrafo. Os planetas rochosos, assim como as luas maiores e os asteroides, possuem camadas esféricas, que são criadas por meio de fusão e diferenciação. Elementos mais pesados afundam para o centro, formando núcleos ricos em ferro. Materiais mais leves são empurrados para cima, formando camadas rochosas externas. Então, passamos por esse desenhinho, e aqui vem um spoiler. Para a formação de um planeta gasoso, você precisa, primeiramente, passar por todo esse processo também. Lembra que eu comentei para vocês que nós vamos para a linha de gelo? Na linha de gelo, existe material rochoso que está disposto durante todo o espaço. Então, todo esse material, ele começa a passar por esse processo de acreção, até formar algo do tamanho de um planeta rochoso. Então, o núcleo de um planeta rochoso ele representa perdão, um planeta rochoso inteiro representa um planeta gasoso. Como assim? Vamos entender melhor isso? Então, depois que se passou por todo esse processo, você formou um planeta rochoso, você inicia, então, o processo de formação de um planeta gasoso. Então, lembra de todo aquele processo que nós conversamos atrás? De material rochoso, atrair material rochoso, e depois haver a diferenciação, material denso no núcleo, material não tão denso nas superfícies. Formou isso, você tem um planeta rochoso que agora vai começar a atrair material volátil que se encontrava ali depois da linha de gelo. Então, gases começam a ser acretados em torno desse planeta rochoso e daí vai tendo novas formas ali de movimentos físicos. Então, a gente tem um núcleo e daí, então, esse núcleo passa a atrair gelo. Esse gelo, ele passa a ter uma atmosfera e esse processo, ele vai se dando de tal forma que essa atmosfera vai começando a ficar muito mais densa e os materiais ainda mantendo a questão das camadas, os materiais mais densos ficam ali próximos ao núcleo e com isso vai subindo ali, vai ficando mais leve. Então, a gente tem um núcleo que representa o planeta rochoso inteiro. Depois desse núcleo, a gente vai para um oceano de água líquida que anteriormente era só gelo, mas por causa da nova criação do novo material que foi atribuído a esse planeta, a pressão, ela ocasionou, então, a formação de água no estado líquido. Então, a gente forma aí um oceano de água líquida e conforme a gente vai tendendo para fora, a gente passa de novo a ter uma atmosfera gasosa e aqui a gente tem, então, por fim, um planeta gasoso no seu total. Essa bolinha azul, ela expressa totalmente um planeta rochoso e para fora são outras coisas, então, a gente vai tendo as camadas de água líquida, a gente vai tendo as camadas de gás até chegar na atmosfera mais externa, né? Então, só que para a gente ter uma noção, eu coloquei esse comparativo, a Terra está ali naquele cantinho superior da tela e, sim, a gente consegue perceber como a Terra representa o núcleo de um planeta rochoso, então, todo o nosso planeta ele está contido em um pedaço muito ínfimo de um planeta gasoso porque a disponibilidade de material depois da linha de gelo é muito grande, tá? Então, aqui a gente também tem as camadas de um planeta gasoso, que a gente começa com o núcleo rochoso, a gente vai para uma fase de hidrogênio metálico e, depois desse hidrogênio metálico, a gente vai para uma fase de hidrogênio molecular, então, mantém-se a questão da diferenciação entre a densidade do material que forma os planetas. Aqui a gente vai trabalhar especificamente com dois planetas em específico, que seria Júpiter e Saturno. Eu não foquei muito nos planetas gigantes gasosos, mas o processo é semelhante, o processo de formação. Então, aqui a gente tem as camadas, né? O planeta gasoso tem essencialmente quatro camadas importantes, que seria o núcleo metálico, a gente tem o núcleo externo, a gente tem a crosta e o manto. Na verdade, as últimas duas é o outro, que é a ordem. Na verdade, é o manto e depois a crosta. O planeta rochoso, ele tem todas essas mesmas fases, só que no núcleo. Então, a gente vai esquecer que no núcleo de um planeta gasoso a gente tem um planeta rochoso a princípio e vamos tratar do que vem depois. Então, a gente tem o núcleo, que é esse núcleo dêncio, depois a gente tem uma camada de hidrogênio metálico que se dá talvez na forma de oceano pelo que a gente pode deduzir e depois a gente tem a alta atmosfera que se dá ali para o hidrogênio molecular. Então, tá. Depois de ter passado por tudo isso, a gente vai ver alguns exemplos de exoplanetas. Então, aqui a gente tem uma imagem, ela é uma imagem real, ela foi tirada por um dos telescópios, eu não vou lembrar quem foi agora, mas enfim, nessa imagem eu posso afirmar para vocês que existem dois planetas, na verdade eles são gigantes gasosos e eles estão nessa imagem. Se vocês quiserem parar o vídeo para tentar descobrir, eles são algum desses pontos aqui, tá. Então, aqui no centro a gente tem a estrela, aqui a gente consegue ver que ainda existe material em torno dessa estrela, mas a gente tem alguma coisa aqui que representa planetas gasosos. Se você parar para dar uma olhada, sinta-se à vontade, mas eu já vou passar e vou revelar para vocês que esses dois pontos aqui, eles são esses exoplanetas, são conhecidos como TYC 89, 98, 760, BC, porque BC, TYC 89, 98, 660, representa o nome da estrela. E ela seria ali o A, né, um A. E o que vier depois são os planetas, então um B e um C. Se vocês quiserem ver como é esse planeta, eu sugiro que vocês entrem no link que vai estar aqui, ele vai direcionar a gente para um site da NASA e lá no site da NASA você consegue ver como seria esse planeta se nós pudéssemos estar presente, sei lá, numa nave espacial e passar pelas periferias para ver as características físicas. É bem legal, você vai conseguir dar um giro em 360 graus, vai conseguir ver o sistema em si. O ponto importante aqui que você pode levantar como dúvida, como é que eu sei que esses dois pontos representam planetas e os de trás não? Ahá! na imagem dois planetas são detectados como pontos brilhantes marcados por setas na parte inferior direita. Além deles, há várias estrelas de fundo também visíveis na imagem. O que acontece? Tudo no universo está em movimento e quando nós falamos de proximidade de campos gravitacionais, o campo gravitacional ele é uma ação que se dá em função da distância. se vocês lembrarem da gravidade universal, da universal de gravidade de Newton, a força gravitacional ela se dá com uma constante, que é o G, vezes a massa de interação dos dois corpos, que no caso aqui seria a estrela e o planeta, dividido pela distância ao quadrado. Então, quanto mais próximo, maior a força gravitacional. Logo, o deslocamento desses dois corpos em torno da estrela, eles são muito mais perceptíveis e muito mais rápidos do que qualquer coisa que esteja mais longe. Então, as estrelas de fundo elas têm movimento, mas em relação a essas estrelas, esse movimento é tão pequeno que a gente consegue entender que são estrelas e esses dois pontos se movem com uma velocidade tão alta que a gente consegue concluir que são planetas. Legal, né? A astronomia é incrível. Aqui a gente tem outro sistema que eu trouxe para vocês que é o TRAPPIST-1, sendo que dois desses planetas, o D e o E, são planetas que aparentemente são bem propícios à vida, tá? Eles têm configurações muito importantes, estão dentro da linha de vida, apresentam o que parece ser água em estado líquido, então, é uma aposta legal. O ponto importante sobre o TRAPPIST é que a estrela é uma estrela de baixa massa e todos os planetas estão dentro ali, pelo que tudo indica, da órbita de Mercúrio, tá? Então, é um sistema bem diferente do nosso, mas que expressa possíveis chances de ser habitado ali se você tiver muita sorte. Então, aqui fica para a galerinha que vai fazer o oficina comigo. a gente vai montar os nossos próprios planetas e de que forma faremos isso? Usaremos bolinhas de isopor, né? Então, a gente vai construir as camadas do planeta rochoso que se dá ali pela crosta, aí nós temos o manto, núcleo interno e núcleo externo representados por camadas e você vai poder fazer tipo uma bonequinha russa entendendo como isso funciona. e isso também é válido para o caso dos planetas rochosos, só que trabalharemos com duas bolinhas, tá? O núcleo interno ele vai se dar por uma bolinha maciça que representa todas essas camadas. Depois a gente vai ter uma camada maior que vai, na verdade, representar ali pela questão de algodão, né? A gente vai usar algodão para entender essa segunda parte que seria esse hidrogênio metálico e por fim nós vamos ter uma camada de fora que vai ser uma outra bolinha de isopor abrível, né? Uma bolinha em que você vai conseguir manipular e vai poder pintar. Você vai poder construir seu próprio planeta, então vai pintar da cor que você quiser. Se você quiser uma terra rosa, faça sua terra rosa. Se você quiser um Júpiter com triângulos ao invés de faixas, você pode. E o modelo final ele se dá com o modelo de abacate, né? Então, é isso. Se tiverem dúvidas com relação ao processo de formação de um planeta, se tiver algum questionamento, se quiser acrescentar alguma coisa, estou à disposição para receber dicas e vamos embora, né? Eu acho que nós cobrimos todos esses objetivos, vamos só voltar para ver se faz sentido. Então, primeira coisa, entender o processo de formação de uma estrela, entendemos, né? Que existe ali o disco protoplanetário, a nuvem molecular. Como uma estrela influencia na formação dos planetas, a gente percebeu que próximo ao núcleo, que é onde se está a protostrela, existe muita energia e essa energia empurra tudo que não é material denso, né? Ferro e rocha, por exemplo. Em definir o que é um planeta, passamos pelas três definições importantíssimas para definir o que é um planeta e atribuir até a quarta para definir o que é um planeta anão, né? Quarta coisa, a diferença entre os tamanhos dos planetas gasosos e rochosos. entendemos que um planeta gasoso, ele é a princípio um planeta rochoso que começa a acretar material que está ali depois da linha de gelo e ele passa a ser muito maior. Então, a diferença se dá pela posição e se dá também pelo fato de disponibilidade de material na hora de formar o planeta. E por fim, montar o planeta que vocês aqui virtualmente não farão, mas entenderam o processo. Então, um beijo e eu acho que é isso, viu, galerinha? Se tiver algum comentário, deixa aí.